A gente está aqui hoje no Instituto Federal do Maranhão, no campus Maracanã. Para poder integrar mais a tecnologia e botar ao alcance das pessoas. Muitos alunos acreditam que não tem o potencial suficiente para poder desenvolver algo como o carro comandado por motor ou então um seguidor de linha. E a gente veio hoje com o intuito de desmistificar isso. Esse é um projeto apoiado pelo CNPq, pelo edital 17 de 2014, em que a gente capacita crianças e adolescentes de nível médio e nível fundamental de escolas públicas lá de Terezinha. Estamos expandindo para o Piauí para capacitar eles para o ensino de robótica e assim desafios. Então fortalecendo o ensino de matemática, física e matérias correlatas. Como você começa a pegar todo aquele conhecimento de sala de aula, de quadro, de fazer gráfico, tudo que você tenta passar para o aluno, ele não vê sentido além do que fazer uma mera prova. A gente, com a robótica, você faz eles trabalharem em equipe. A gente usa possibilidades de competições de apoio do tipo, em que o aluno vai querer ganhar da outra equipe, vai querer fazer projeto a trabalhar junto com outras pessoas. Isso vai acabar despertando a necessidade deles saber um pouco mais de vida, saber um pouco mais de matemática, saber um pouco mais como pegar uma ideia da cabeça e botar no papel. Os alunos hoje estão produzindo o básico, o que a gente chama de básico, o que a gente pode fazer com a plataforma Arduino. A metodologia que a gente utiliza é baseada no Google Site Fair, que é no caso a feira de ciência do Google, que eles dispõem um material. Esse material a gente pode, com base nele, ensinar um pouco da roupa. A metodologia que é utilizada pelo Google para ensinar robótica para as crianças, e hoje aqui no Instituto Federal do Maranhão. Porque, como eu estou fazendo o curso de agronomia, é uma área de grande importância para o curso, questão de robótica. E como já tem esses temas especializados para a questão da agricultura, despertou justamente por isso, né? Para adquirir conhecimento e também para suprir uma necessidade que eu tenho. Eu acho que nenhum conhecimento é desperdiçado no dia de hoje. Conhecimento é uma coisa que a gente leva e ninguém pode roubar. Então, se a gente tiver o conhecimento um pouquinho, a gente seria um pouco de uma coisa, um pouco de outra. Já vem contribuir futuramente para o nosso desempenho, tanto na área de trabalho, quanto na vida mesmo pessoal. Então, esse aqui é o KM, robô seguidor de minha, que foi desenvolvido para participar da Olimpíada Brasileira de Robótica. Na competição, a gente vai desenvolver opores capazes de desviar, de agostar e resgatar uma vítima. Uma vítima simbólica, que é uma bombinha de isopor revestida com a Olimpíada Brasileira. E tenta simbolizar um ambiente de risco, como um incêndio ou um desabamento, onde colocar um bombeiro, por exemplo, seria colocar uma vida a mais em risco. Então, para a gente conseguir desenvolver ele, o principal desafio foi a gente conseguir, porque assim, quando a gente conseguiu ele já estava muito próximo da data da conversão, entendeu? Então, aí já foi uma limitação que a gente teve. E a gente deve se botar um pouquinho junto com a escola para poder conseguir a aquisição dele. Agora, as principais recompensas é ver que dentro do nosso campo estão surgindo outros grupos que se espelham na gente, entendeu? Querendo ou não, né? Porque nós começamos essa coisa da robótica mais aprofundada no nosso campo. Então, isso veio para o incentivo, direto ou indiretamente, outras equipes a participarem também. Então, para a gente continuar o projeto, para fazer melhorias no robô, nós estamos preparando já uma lista de aquisições. A gente pretende comprar um novo kit, até para criar novos grupos no campo de açaílândia, para trabalhar com robótica. E a nossa intenção é fazer torneios dentro do campo de açaílândia e fazer melhorias no robô, para que a gente possa levar de fato o primeiro lugar na Olimpíada Brasileira de Robótica. O evento do Inverso Isma, ele teve alguns objetivos dele, além da ludicidade que a robótica traz, tinha como objetivo fazer com que os pesquisadores que têm trabalho na área de robótica trouxeram seus trabalhos, fazerem sua exposição, para que eu conheço uma integração entre pesquisadores. Então, o primeiro start, pode-se dizer, a primeira ação que vem sendo feita na área de robótica é essa dentro do Inverso Isma com a exposição de robôs. E aí o objetivo principal dessa ação era justamente essa, era fomentar primeiro a ideia de um dos pesquisadores, para que os pesquisadores pudessem incentivar os seus alunos com relação a trabalhos no segmento de robótica.